Tudo bem, eu aceito a minha insignificante posição no universo da bola. Não passo de um leigo curioso, apaixonado pelo time do meu coração. Só que tem certas contradições, certas apostas, que apesar de saber que é pretensão minha, eu me dou o direito de questionar. O Grêmio negociou Cuiabano. Um jovem, forte, lateral esquerdo, veloz, bom na marcação, muito bom no apoio, com um futuro promissor. No último ano teve aí seus problemas de lesões, mas todos passam por isso, principalmente os jovens, que às vezes chegam com tanta sede ao pote e não sabem dosar o corpo que tem, acreditam na força e acabam se excedendo. Mas Cuiabano, Cuiabano é uma lateral esquerda que se encaixa em qualquer elenco do Brasil, principalmente na sua posição que ultimamente não tem que ser destacado com a chegada de novos valores. É, Cuiabano foi vendido por 8 milhões de reais. Ah, porque o Grêmio precisava dar uma recalchutada no caixa. Poxa, será que 8 milhões de reais resolvem os problemas emergenciais do Grêmio? E outra, 8 milhões, um menino que tem todo um futuro pela frente, tenho certeza que esse Cuiabano, em qualquer equipe que for, ganhar ritmo, ele vai crescer tecnicamente, ele vai crescer fisicamente, ele vai saber dosar, ele vai ficar maduro e vai valer muito mais num curto espaço de tempo. Aí Renato, quando consultado, por que vender um Cuiabano? Não, é que a diretoria precisava de dinheiro e nós estamos bem servidos na posição. E são bem servidos na posição. Aí vem a conclusão, porque tem Reinaldo, que é o titular absoluto, homem que Renato confia. Pois é, marquem o verbo confiar. E vai aparecer muitas vezes nesse vídeo. Claro que confiança é algo pessoal. Mas há controvérsias em alguns casos, a gente pode discordar e acredito que não seja nenhuma agressão ou tentando desvalorizar o profissionalismo de quem é de ministro Grêmio. Mas Reinaldo... Cara, eu vivo ali entre São Paulo, Rio Grande do Sul. Reinaldo eu acompanho há muito tempo, desde os tempos do tricolor paulista, e ele nunca foi essa coisa toda. Teve aí uma fasezinha boa, que no apoio ficou conhecido como garçom, mas, olha, passou longe de ser o lateral dos sonhos da torcida do tricolor de São Paulo. E quando saiu, saiu pela porta dos fundos, que amigos meus chegaram e agradeceram. Muito obrigado ao Grêmio por nos livrar dessa bomba. E aqui ele é titular absoluto. E o técnico confia nele. Claro, já aconteceu. Isso faz parte de futebol. Jogadores que num time não dão certo, no outro explode. E até mesmo essa relação Grêmio-São Paulo é impressionante, né? O Luciano aqui no Grêmio não disse a que veio. Foi pra São Paulo e explodiu. Alisson. Alisson era odiado aqui no Sul. Vestiu a camisa do Morumbi. Nossa, é titular, até hoje acontece. Só que Reinaldo não aconteceu, nem lá e nem aqui. Mas Renato nele confia. No meio, muitos boatos que Carbagio estava de saída insatisfeito com alguma coisa dentro do Grêmio. E Renato não está fazendo muita força pra segurar o jogador, não. Agora não vai me dizer que acha que ele pode ir porque o Grêmio está bem servido no meio. Que daí é brincadeira, né? Porque o tricolor hoje é um dos piores sistemas defensivos, se não for o pior, da Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Carbagio, que inclusive quando veio pro Grêmio, jamais jogou na sua posição de origem, posição em que ele se destacou, quem teve os melhores momentos na sua carreira. Sempre improvisado. Mas Renato diz que se quiser ir embora, pode ir. Porque ele tem jogadores no meio que ele confia. Lá estamos nós na confiança. Confiança essa que é impressionante, né? Ele não tem no Cristaldo, que vem sendo o grande destaque do Grêmio ultimamente. Mas no segundo tempo, é sempre o escolhido pra sair. Não dá pra entender. Quando o Grêmio tem que correr atrás do resultado, o Renato saca Cristaldo, que é o meia de ligação, e põe trocentos atacantes, abre um buraco no meio, esses atacantes correndo sem a bola, e quem tem que armar são os zagueiros. Mas, tudo bem. O Renato confia nos seus homens de meio de campo. E aí nós chegamos no ataque, cara. Vem o nome de Galdino. Galdino, pouco tempo atrás, as notícias que chegavam da arena é que ele já não fazia mais parte dos planos, estava treinando em separado. Inclusive, haviam propostas de alguns clubes pra levá-lo. Falaram nos oito milhões. Olha, os mesmos oito milhões que aceitaram do menino cuiabano. Agora, Galdino, não. Renato botou todas as pedras no meio, criou as dificuldades, pra que Galdino permanecesse, porque ele confia em Galdino. Sabe por que, no seu esquema tático, a peça A, indo no vetor B, seguindo a curva retirinha da peça H, se pegarmos uma linha reta no diâmetro do raio que os parta, Galdino se encaixa direitinho no sistema defensivo, então ele compõe. Cara. E no contra-ataque, o Grêmio joga recuado. Joga no erro do adversário. Aí, sai em contra-ataque em alta velocidade, desde que a bola não caia no Galdino. Se cair no pé do Galdino, naquele pé esquerdo, ele leva a bola bem pra linha, do lado direito, para, e tenta sair driblando pelo meio com aquela perna esquerda. Como não consegue, ele fica girando, 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 girando. Quando não perde a bola, ele dá um toquinho assim, de lado, pra alguém. É resolver o problema. Só que o contra-ataque foi pro saco. Aí, de vez em quando, depois de tentar trocentas vezes, botando a bola, sabe, vindo da direita, jogando pra esquerda e chutando com a sua canhota? Depois de isolar várias, ele acerta uma, faz um gol. É por isso que Renato confia em Galdino. Pois é. Galdino fica. Agora a gente ouve, assim, que essa molecada toda que veio da base, está na vitrine. É chegar e levar por qualquer dinheiro. Muitos já saíram, outros estão saindo, sem nenhuma manchete em jornal. Pode sair, pode levar. É liquidação. E tem bons valores ali. Mas nenhum deles é inegociável. Basta chegar com semirréis que leva. Mas Galdino fica. Aí, pra completar, JP Galvão. Cara, esse já não tem mais explicação, não tem mais o que falar de JP Galvão. Todo mundo sabe. Ah, mas seu empréstimo vai vencer agora em junho. Mas o Renato está dizendo que ele está evoluindo. Não, ele até que está evoluindo. Depois de não jogar nada durante muito tempo, por ser esforçado, ele está jogando direitinho. Mas o salário que ele ganha não é pra jogar direitinho. Que se... O máximo que se exige dele é isso. Então coloca um juvenil. Um menino da base. Que pior que com o JP Galvão, não pode ficar. E tem gente que está dizendo que a gente não olha, que a gente não enxerga o quanto ele é útil pro time jogando sem a bola. Mas é claro que ele tem que jogar sem a bola. Ele foge da bola. Porque quando a bola chega, ele se atrapalha. Ah, ele é o homem referência. Referência do quê? Aí quando a gente tem pavão na direita, tem o Soteudo na esquerda, ou até mesmo o menino Gustavo que vai pra linha de fundo, cruza! Cruza pra ninguém. Porque o JP Galvão ou não chegou na área, ou está sempre à frente da linha da bola. E quando a bola vem alta, aquele baita homem parece que está travado no chão. Ele não sobe. E não é ele que cabeceia a bola. É a bola que cabeceia ele. Mas dizem as más línguas que o Grêmio não vai ficar com o JP Galvão porque o salário dele é muito alto. Questão de custo-benefício. Mas que Renato está tentando convencer o atleta e o seu empresário pra diminuir o salário pra quem possa ficar no Grêmio. Porque o técnico confia em JP Galvão. E pra concluir nós temos a saída de Grando. Grando que surgiu bem no gol do Grêmio mas andou falhando não trazia segurança. É um goleiro que precisa amadurecer. Mas foi trocado por um que já está maduro e até hoje não disse a que veio na sua carreira. Nunca foi um paredão nunca foi um titular absoluto que vendesse confiança para a torcida e para seus companheiros. Então o Grêmio trocou seis por meia dúzia. Agora, Kaique Kaique segue na reserva. E se alguém quiser comprar Kaique leva. E leva por qualquer trocado. Podem ter certeza. Porque Renato além de ter esse novo quem? Esse famoso quem? Que está chegando agora? Ainda tem o grande Marquesim e Renato confia no Marquesim é o seu titular absoluto. Um cara atrapalhado um cara tenso um mão de couve que se a bola for no canto esquerdo dele é só correr para o abraço. É um cara que eu não sei se é por falta de fundamento ou por causa da idade ele não tem reflexo. Ele não tem aquele pulso rápido. Ele não tem. Para avistar aquele gol que ele ia tomando do estudiante graças a Deus o fio de cabelo do atacante do estudiante deixou o cara impedido. porque mesmo que ele não tivesse impedido ele não deixou a bola passar porque sabia que o impedimento seria marcado. Ele deixou a bola passar porque não teve o reflexo não teve a explosão. E é algo que a gente sabe que ele não tem. Então aí está aí estão Reinaldo Galdino JP Galvão Marquezinho Nesses o homem confia. Poxa, o futebol é maravilhoso porque ele consegue nas entrelinhas passar a mensagem O amor é lindo. Olha o amor é abençoado por Deus. Mas eu volto a repetir eu sou apenas um leigo curioso apaixonado por futebol mas não sou ninguém para dizer que Renato está certo ou errado tanto que certo ou errado no futebol é resultado aí que o time comece a ganhar aqueles que ele confia mostrarão que ele merecer uma confiança mas eu digo eu estou bem preocupado e agora o Grêmio vai jogar na Bahia contra o Bahia e eu peço que todos os santos protejam o Tricolor ah, mas vem cá nós viemos com uma vitória necessária e brilhante contra o Estudiantes sensacional não discuto um resultado assim meio que milagroso mas que entre nós não espalhem com todo o respeito a história do Estudiantes do Clube Estudiantes de La Plata o seu time é bem inferior ao Bahia Bahia é esse que ainda não deu aquela liga está com dificuldade de montar um time mas tem um bom elenco que na hora que encaixar é um time rápido é um time que joga na vertical é um time que se tiver espaço ele deita e rola e cá entre nós espaço é o que mais o Grêmio oferece aos seus adversários no seu sistema defensivo e olha que os santos que todos os santos mais uma vez eu vou pedir protejam o Grêmio em Salvador agora no próximo sábado porque se o jogo do Bahia encaixar o futebol que o Grêmio está demonstrando com aquela lentidão com aquela falta de explosão de um elenco de jogadores de idade avançada com pouca intensidade mas que o treinador confia a gente pode vir da Bahia com um resultado desastroso esperemos que não aconteça esperemos que o Grêmio vá se arrastando se arrastando se arrastando e chegue o mais longe possível mas tem que melhorar muito para esse longe não se tornar um local muito perto porque olha o Renato confia mas em paralelo a gente sofre e se emociona porque o amor é lindo é